Fala meus amigos, beleza? Todo mundo bem? Trazendo um vídeo aqui hoje para vocês, um vídeo de qualidade A verdade de pasto, a importância dos piquetes aí galera, o gado como é que está? Esse pasto aqui galera, como vocês observam, tem um pasto mais batido Isso é responsabilidade do gado, ele precisa se alimentar Então é mais difícil do pasto desenvolver Então, quanto maior a quantidade de piquetes, de divisão de pasto Maior vai ser a concentração de tempo para que o pasto possa se desenvolver Sem o gado estar consumindo E nisso você vai conseguir o que? Uma pastagem de melhor qualidade Mais quantidades de gado nessa pastagem E assim você vai tendo o que? Lucro É o que a gente fala É um gasto que você tem a mais no começo Que se torna um lucro a mais ao longo dos anos E esse lucro ao longo dos anos faz muita diferença para você Só que, como se diz, depende de investimentos Eu estou trabalhando aqui hoje com cinco pastagens São três no meu terreno e dois no terreno arrendado Um terreno arrendado aqui do lado, meu terreno é de um vizinho Então, como se diz, dá para eu fazer o rodízio nessas cinco pastagens E nisso eu consegui observar o que? Que eu consegui pôr mais quantidades de gado por o ar Mesmo com pastagens não top Ou seja, uma pastagem não tão bem formada E com pastagens sem adubação Eu até fiz um vídeo ano passado de adubação Mas eu só adubei um lugar para fazer teste Compensa Porém, eu ainda não trabalhei dessa forma Por enquanto, eu apenas estou fazendo as repartições no pasto Mesmo com pouco gado, eu já notei a diferença Eu trabalho aqui com Seis hectares Nessas seis hectares eu tenho cinco repartições E hoje eu estou trabalhando com 13 uar Nessas seis hectares Não é muito vantajoso Mas já deu para perceber que eu consegui pôr cinco uar a mais do que na média Porque antes na média Quando era intensivo Extensivo, quer dizer Era seis a sete no máximo O uar que eu conseguia pôr Hoje, com essas cinco repartições Eu já estou trabalhando com 13 E eu acredito que Com mais repartições Eu conseguiria trabalhar com mais quantidade de gado E observei outra coisa Não fica tão caro Uma repartição de pasto Hoje, para mim Mesmo trabalhando Sem ser com Cerca elétrica Cerca mais barata Trabalhando com cerca Ou arame liso Ou arame farfado Cada repartição Cada repartição Sai para mim em torno de Mil reais Só que Eu observo Que a cada repartição Que eu faço a mais Eu consigo pôr Em torno de duas uar A mais Em torno de duas cabeças De criação a mais Em toda a minha área Ou seja Duas Hoje Duas cabeças de criação Aqui o aluguel está a 40 reais Se fosse para mim Estar alugando Para pôr duas cabeças Ou seja Duas cabeças Dá 80 reais ao mês No ano vai dar 960 reais Vai dar praticamente O Que eu gasto Em um ano A partir de um ano Aí isso já se torna lucro E Eu tenho a vantagem De eu estar Valorizando A minha propriedade Nessas repartições Outra coisa que eu venho observando É que eu já estou quase atingindo Média de duas uar Por hectare A média brasileira Não chega a uma uar Por hectare Então Eu já consegui Uma certa evolução Porém Eu preciso de evoluir mais Mas para isso Eu preciso do que? Repartição de pasto Correção Adubação Isso A gente vai fazendo aos poucos Galera Porque não tem como Você Pegar E fazer tudo E quando eu falo Se dá resultado Se dá Você viu a passagem Que nós estava ali Do lado Isso aqui é a passagem Que o gado ainda não entrou Aí galera Ela já está Atingindo seus Seus 30 centímetros Aproximadamente É na hora que Ele atinge Em torno de 40 centímetros Eu já vou estar passando Com o gado Catando as pontas Dos capim 40 Esse aqui é a braquiara Brizantamandu Com 40 centímetros Eu estou passando o gado Com 20 eu estou tirando Ou seja São 20 centímetros Para o gado Que está consumindo E olha para você ver O pasto verdinho Aí galera Se fosse o pastejo Extensivo Eu garanto para vocês Que eu não teria Essa passagem verde não Porque o gado Desfisotia demais Consome Não deixa o pasto Sair da maneira correta Algum lugar sai demais Outro sai de menos E já Esse lugar Repartido Eu observei que O gado Consome sempre O melhor capim Sem judiar do pasto Ou seja O pasto fica Melhor Concentrado Não degrada Que é uma Coisa importante Você vai também diminuir Os custos Da degradação Que um pasto degradado Fica caro Para recuperar Então São só benefícios Que a gente tem Apenas Em repartir Os pastos Em piquetes Em piquetes Pequeno Ou grande Não importa Porque você tem Que fazer o piquete Da maneira que você consegue Aí você vai notando A quantidade Que o gado Consegue ficar E vai também Acostumando com Altura de entrada Altura de saída Então Com o tempo Você faz Na prática A saber Quantos dias Cada piquete Aguenta Então você vai Ter o tempo Para estar Vindo olhar Mais ou menos Na época certa Por exemplo Eu tenho Cinco repartições A repartição Maior A primeira repartição Que eu tenho lá Ela é Um hectare E meia Nessa Um hectare E meia Eu ponho O gado Nela Quatro dias Aí tem a outra Repartição De duas hectares Eu ponho O gado Nela Cinco dias Aí tem a outra Repartição De um hectare E meia Eu ponho O gado Nela Mais Quatro dias E tem mais Essa repartição De um hectare Só que ela é Mais bem formada Eu ponho O gado Nela Cinco dias Também Por que? Porque ela já está Um passo Mais bem formado Aí galera Um passo De melhor Qualidade Então Eu estou sempre Agregando Com o pouco Que eu consigo fazer Eu agrego E O melhor De produzir Um arroba Barata Com esses insumos Caros É o que? É Pasto Pasto E pasto Quanto maior A qualidade Melhor É o seu resultado Em arroba E em lucro final Então galera Se gostaram Deixa o like Comenta Que eu vou estar Sempre trazendo Esses conteúdos Bacana Para vocês Então vocês me ajudam E eu te ajudo Então galerinha Falou